Estou aqui de novo, aqui perto de casa, onde tinha os nanohaná, eu fiz aquele vídeo do nanohaná, então vou mostrar agora como que está, e agora já saíram as vagens, e olha só o que eu encontrei aqui, olha o tamanho dessa vagem, olha o tamanho, o normal é assim, esse aqui saiu com defeito, olha só, saiu com defeito, parece um bicho, então, vou filmar aqui um pouco, porque as flores são bonitas, mas isso aqui também não deixa de ser bonito, né, as vagens, tudo já, com vagens, as vagens do nanohaná, a torre, a torre de caixa d'água, uma borboleta, uma borboleta, e tem bastante vagens estranhas, olha isso aqui, olha isso aqui, é diferente, está saindo tudo assim, defeituoso, e é enorme essa vagem, como será que é o grão dentro, eu vou apanhar ela, vou abrir ela, para ver como que é o grão dentro, não tem nem grão, olha, tem um grão pequeno, a vagem é grande, mas os grãos estão tudo pequeno, olha só, é, tudo defeituoso, aqui, olha, o normal é assim, olha, o normal, vou filmar aqui um pouco, esse aqui também, olha, esse aqui também dá uma vaginha, aqui, olha, o que eles chamam de ervilha de passarinho, já começou a sair ervilha já, ervilha de passarinho, começou a sair, ainda tem umas flores ainda, e já está saindo umas vagens linhas, olha, ervilha de passarinho, vocês podem comer não, mas é muito pequenininho, olha o tamanho, olha o tamanho, olha o tamanho, ervilha de passarinho, ali é o rio, o rio passa ali, olha, o rio passa ali, olha, o rio passa ali, olha, o rio ia ser, essa é uma conservagem, isso defeituosa, olha o barboleta, olha o barboleta, olha o mergulhão lá embaixo, olha, o mergulhão lá, o mergulhão, só que aqueles mergulhão japonês, aqueles patos que ficam aqui, que eles usam para pescar, esses patos eles amarram o pescoço dele, colocam uma argola no pescoço, esse pato aqui, olha, então eles colocam uma argola no pescoço, aí eles mergulham, pegam o peixe, aí o peixe fica parado na garganta, aí daí então eles tiram o peixe, a gente faz ele regurgitar o peixe, a passarinha aqui, olha, não dá para filmar bem de perto, o rio não puxa muito, esses patos aí, está sozinho aí, olha, geralmente eles andam de bando, aqui, olha, essa ervilha, essa aqui já está maior, essa ervilha de passarinho já está maiorzinho um pouco, ervilha, ervilha de passarinho, só vão prontar, ela tomou flamagem aqui, não tem algo que fosse comitoso, defituosa, duas vagens defeituosas, Aí Silveirinho, explica aí ó, explica aí Silveirinho, o que que nasce assim, Silveirinho é meu primo lá do Brasil, ele é botânico, chamada em botânica, bonito, ervilha de passarinho, as ervilhas de passarinho, uma borboleta. E aí 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 E aí